Esse time é bom pra caralho, rapaziada, é bom pra caralho! Estamos jogando em casa! Não dá medo de não fazer, mas... Bora para o companheiro do lado e vê energia! Vem vibração! Vem a lua! Vem vibração! 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 Boa noite pra você que está aqui na Botafogo TV! Jogo de volta! Libertadores da América! Estádio Newton Santos! Às nove e meia, a bola rola! E você acompanha com a gente aqui! Botafogo e Aurora! É vencer pra avançar! É vencer pra seguir vivo! Na principal competição de clubes do continente! Hoje é jogo decisivo! É jogo importante! Newton Santos recebendo um bom público! E a gente vai levar tudo pra vocês! Tchau! 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 Põe pra caralho, rapaziada. Põe pra caralho. Estamos chorrando em casa. Vamos trabalhar. Vamos viver cada minuto do show. Cada minuto. Boa equilibrida em nossa. 2-0 em nossa. Aí começamos a ganhar o show. Vamos. Apoiando. Confiando em um companheiro. Confiando em cada um de vocês. Ele está agarrando, não está contando, não está contando agora. Olha bem, olha bem. Olha bem, olha bem. Ok? Não da mente do não fazer. Faz. Executa. Olha para o companheiro do lado e vê energia. Vê vibração. Vê alma. Ok? Esse é o objetivo de hoje. Para que os caras continuem lá e falem não dá. Não dá. Não dá. Bom jogo para todos. Mora pessoal. Aplausos. 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 Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Obrigado. Vamos, vamos. Um, dois, três, gol. Vamos, vamos. Reguera! Hoje é a noite, Reguera! Reguera! É bola no pé direito do Eduardo. Ele vai to indo junto do Eduardo no Tiquinho. O Botafogo vai, vai, vai. Vai, Tiquinho. Tá na área, cara, cara. Ajeitou essa varinha no furão. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do... Botafogo! Júnior Santos! Camisa onze! Uma jogadaça pela direita. O Tiquinho pediu e recebeu. Foi, entrou na área, viu o Savarino. Tocou! O Savarino não deu em bola. Mas o que importa é que o Júnior Santos viu. Pé esquerdo, canto direito. Já sem goleiro, só tava o zagueiro. O Júnior Santos! O Raio! O Jacaré! Ele abre o placar no Newton Santos! O Júnior Santos, camisa onze, tá que tá! O Botafogo também tá! Mexe no placar da Botafogo TV! E agora tá lá! Pela direita quem quer jogo é o Savarino. Do Damien Soares pro Tiquinho, matou no peito. Olha o Tico! Olha o Tico! Bateu! Pegou o goleiro! Sobrou! Tiquinho bateu, é gol! Gol! Do, porta, fogo! Tiquinho, Soares! Camisa nove! Abraçado por todo o elenco! O Tiquinho é o artilheiro! O Tiquinho é o cara! Recebeu um passe perfeito do Damien Soares! Matou no peito, bateu, o goleiro pegou Na sobra voltou pra ele, de carrinho Com raiva, com força, alta Sem chance pro goleiro, sem chance pro zagueiro O Tiquinho fez o dele O Tiquinho tá que tá O Botafogo também tá Mexendo o placar da Botafogo TV E agora tá lá Botafogo 2, Aurora 0 Tá lá de esquerdo pro Savarino, Eduardo dá opção atrás Savarino viu, devolveu, a tabela foi feita Lá vai Savarino, que jogada Vai Savarino Vai Savarino Gol Do Botafogo Savarino Um golaço Um tapa Sensacional no ângulo Valeu aquele gol anulado Como ensaio, como teste Pra agora, valendo, achar o ângulo esquerdo Perdo do goleiro do Aurora O Botafogo chega ao terceiro O Savarino faz o segundo dele com a camisa do Botan Savarino, camisa 10 Gol de 10 Lá vem Tiquinho Pro Júnior Faz Perdeu de novo, perdeu de novo Perdeu de novo, não é gol Perdo do peco, bateu de pé direito no canto esquerdo O goleiro até deu um toque na bola Mas ela morreu, mansa Mansa No fundo do gol O Júnior Santos faz o segundo dele O Júnior Santos tá que tá O Botafogo também tá Mexe no placar da Botafogo TV E agora Tá lá Botafogo 4 Boa bola do Matheus Ponte Na frente Lá vem o Glorioso Ajeitou pro Tiquinho Dominou Tentou Passe, mas demorou meio segundo A zaga chegou e fez o corte Aí tem falta no Gregorin A arbitragem mandou seguir Vai a luta o Cauê Bilisca Morte Tenta a recuperação de bola Tomou uma pregada Voltou pro Tiquinho Que drible sensacional É agora Acabou É pênalti Sobrou hoje no Santos É gol GOOOOOOOL Do Botafogo Júnior Santos Camisa Número 11 Aproveitou a bola que sobrou Os dribles do Tiquinho Nesse lance foram Pornográficos Ele ficou cara a cara com o goleiro Foi cavar Quando cavou a bola saiu torta Ele tomou uma pregada ainda Na hora da finalização Eu até imaginei que era pênalti O Júnior Santos não quis saber Ele quis fazer o terceiro dele Júnior Santos Camisa 11 Fazendo mais um Fazendo o terceiro O Júnior Santos Tac, 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 tac Faz o terceiro dele O quinto do bota Às vezes demora a engrenar Acho que isso já aconteceu Várias vezes Quando a gente fala que o Carioca Às vezes é um laboratório Você pega os últimos Vamos embora Lá vem Júnior Santos Ajeitou pro Janderson Pode ser agora Pode ser agora Janderson bateu Deu rebote Olha o Júnior Olha o Júnior Gol Do Botafogo Júnior Santos Camisa Número 11 Um contra-ataque Ele puxou Tomou uma trombada E não caiu Foi esperar o rebote Pra conferir O chute do Janderson Veio O chute do Janderson veio O goleiro deu rebote O Júnior falou É a minha bola Pro quarto gol Quarto gol É pôquer Pôquer do Júnior Santos O Júnior Santos O Júnior Santos Tá aqui Tá aqui O Botafogo Também tá Mexe no placar da Botafogo TV E agora Tá lá Botafogo 6 Aurora 0 Zero! Eu te amo! Vamos! Porra! Pra cima! Pra cima! Boa! 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 Glória a Deus! Boa! 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 Fico feliz pelos quatro gols, pelo desempenho do Júlio Maltes e também pelo coletivo de conseguir fazer um grande jogo. Criou bastante, então merecemos essa vitória e dar confiança para os jogos que vêm pela frente. Estou muito feliz pela equipe e a gente possa continuar nessa mesma pegada para o restante da temporada. Fico feliz!